Sejam bem-vindos a mais uma live do Terra Negra. Hoje eu, professora Babi, estou muito bem acompanhada do professor Fábio. Muito bem-vindo! E aí, pessoal? É nosso professor de Sociologia e Filosofia da plataforma. Você já conhece a plataforma? Se não conhece, o link está na descrição. E também, professor Fábio, tem o canal Vestibular em Cena. Recomendo dar uma passada para quem está estudando pelo YouTube. É uma excelente recomendação. E aí, Fábio, tudo bem contigo? Tudo bom! E você, Babi? Uma satisfação estar aqui para a gente poder falar, mais uma vez, sobre política e, particularmente, um assunto bastante contemporâneo, né, Babi? Porque a gente vai bater um papo sobre a cartilha iluminista e também sobre as três repúblicas brasileiras, né? Exatamente! Nós estamos acostumados, às vezes, a estudar de forma tradicional, onde os conteúdos ficam sendo trabalhados de forma isolada. E, às vezes, a gente não consegue entender bem o reflexo de pensamentos construídos, às vezes, há dois, três séculos atrás, nas nossas vidas, na vida política. E é o caso do que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos trabalhar o pensamento iluminista, a base deste pensamento e como ele influenciou a formação da República Brasileira e como ele influencia o nosso pensamento até os dias de hoje. Bora começar, Fábio? Bora! Vamos lá! Compartilhar esse slide massa aqui que nós fizemos. Vamos! Aí, vamos lá, galera! Beleza! Fábio vai ser o nosso DJ! Uhul! Vai comandar as carrapetas! Então, vamos lá, pessoal! Olha só, o século das luzes. O século das luzes é o século XVIII, é conhecido como o século XVIII, né? É um período de transformações bem profundas, não só políticas e econômicas, visto que nós estamos falando do século onde nós teremos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial começando, mas nós também teremos uma profunda mudança na forma de pensar. E essa mudança, ela vai ser impulsionada por um movimento intelectual que nós costumamos chamar de iluminismo. Em relação ao iluminismo, eu trouxe uma imagem que eu acho que é o que a gente precisa analisar neste momento. Até então, a Europa, e vamos entender que quando a gente fala Europa, a gente precisa fazer um recorte um pouco mais específico. Nós estamos analisando principalmente o cenário francês e, em certa medida, o cenário inglês. E nós temos aquele absolutismo monarco como sendo o pensamento predominante na vida política, onde todas as medidas são tomadas pelo rei que exerce um poder absoluto, dentro de uma sociedade estamental dominada pela nobreza e numa sociedade onde a burguesia, embora exerça influência econômica, ela não tem influência política. E esse cenário vai se transformar no século XVIII. Mas para que ele mude, nós temos ali, caminhando lado a lado das transformações, um movimento intelectual que vai cooperar com as tradições vigentes até então. Pautado basicamente na ideia da valorização da razão e no avanço da ciência, visto que o século XVII ficou conhecido como o século da revolução científica, onde grandes inovações vão acontecer. Nós temos aí o clássico que todo vestibulante estuda, as leis de Newton, por exemplo, elas foram formuladas no contexto da revolução científica. Então, nós estamos falando em um momento onde há um avanço da ciência que faz com que a razão seja colocada como a principal forma de acessar e de produção de conhecimento. E essa imagem mostra pra gente a ideia dessa luz que vem do topo da cabeça, que vem da razão e que vem iluminar. Eu gosto de mostrar, inclusive, a parte de baixo dessa imagem, nós temos a ideia do compasso, da régua, ou seja, de um cálculo exato. Apenas a razão é capaz de levar a compreensão dos princípios matemáticos para os princípios que fundam a natureza. Bom, então agora a gente já sabe. A burguesia quer poder político. A burguesia, ela está produzindo e investindo na produção de ciência e ela está começando a pensar em como a política pode ser organizada para atender um número maior de pessoas, mas na prática para atender aos seus próprios interesses. Fábio, o que você achou? Tem algum comentário ou podemos partir para o próximo? E vamos para o próximo, porque aqui já dá pra gente entender as razões de Kant, né? Quando ele escreve resposta ao que é esclarecimento, né? É a saída do homem, da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Ou seja, aqui nós estamos falando da maneira como nós, indivíduos, somos dotados de autonomia, né? E aí, dentre as questões, a gente passa a discutir também as ideias de direitos, né? Exato. Essa é uma questão muito importante, porque hoje, para muitos é naturalizada a ideia de que nós somos sujeitos dotados de direitos, né? Então, quantas vezes você já não escutou ao longo da sua vida, ah, mas eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Mas, espera aí, será que desde todo o sempre o homem, ele se enxergou como sendo um sujeito de direitos? Bom, eu creio que não, principalmente antes desse século XVIII vir sacudir o campo das ideias, né? Isso já tinha sido pensado anteriormente, mas não com a forma que ele vai ganhar. Antes disso, nós já temos um certo pensamento sobre essa questão de quem tem direito e quem não tem. Trago para vocês o exemplo do senhor Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. Ele é conhecido como teórico que contribuiu para as ideias absolutistas, principalmente em seu livro Leviatã. Certo, Fábio? Aham. Leviatã que é escrito em 1651, né? Isto, ou seja, um período anterior a isso, mas já propondo uma reflexão, certo? Isso, correto. E o Leviatã é aquele que propõe um... O Leviatã seria um terceiro, né? Ou seja, um agente entre eu e você, um agente, um terceiro, que passa a regular as nossas condutas, né? Ou seja, aí daí então deriva, começa a ser construída a ideia de um Estado legislador. Ou seja, o Hobbes, ele caminhou na ideia, ele caminhou no sentido de percepção de que todos os humanos, eles têm necessidades e comportamentos comuns. E que o ato da política, ele tem que estar vinculado ao atendimento dessas necessidades e contemplando esses comportamentos comuns. Mas, para Thomas Hobbes, para esse homem sair desse Estado de natureza, que seria, portanto, algo negativo, um Estado que caminha para o caos, ele abre mão desse direito para ser governado. Só que essa ideia, ela vai se transformar. E ela se transforma a partir do pensamento de John Locke. O John Locke, ele vai trabalhar com a ideia, né? De que os humanos são agentes racionais e independentes, com direitos que são naturais. Então, todo ser humano, ele tem direitos que são naturais. No caso de Thomas Hobbes, ele vai falar que é o direito à liberdade, é o direito à propriedade. E o que mais, Fábio? No caso do Hobbes? Não, do Locke. Ah, no caso do Locke. O direito à propriedade privada, né? As propriedades privadas e esses direitos naturais. Então, daqui a pouco, eles se tornam também direitos civis, né? Exatamente. Porque aí a gente começa a entender, quando o Locke, ele aparece na jogada, de que esses direitos inalienáveis, eles estão no campo não só da questão política, mas também no campo dos direitos civis. A gente começa a ter algo específico. Eu, enquanto sujeito, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Isso é uma questão interessante. E aí, caminhando nesse pensamento do Locke, eles se juntam a uma sociedade política para serem protegidos pelo Estado de Direito. Então, ele cria aqui uma concepção fundamental para a gente compreender a política brasileira hoje, para a gente entender o que é o Estado brasileiro hoje, que é a ideia do Estado de Direito. Ou seja, ele é um Estado que precisa ser regulamentado por meio de limites e de um pacto estabelecido entre os seus cidadãos e o governante, para que ele, então, seja legítimo. E esse Estado, ele tem uma finalidade importante. Guardem isso, porque quando a gente estiver lá na frente, falando sobre questões até mais atuais sobre a política brasileira, a gente tem que lembrar que o Locke, ele vai dizer que o objetivo da lei é preservar e aumentar a liberdade. Então, essa é uma discussão importante que vai aparecer muitas vezes na contemporaneidade, que é a lei, ela é para limitar ou a lei, ela é para garantir essa liberdade? Fábio, você que trabalha com a filosofia e com a sociologia, essa é uma discussão muito intensa, certo? Com certeza. No ramo, se a gente seguir esse raciocínio do iluminismo britânico, daqui a pouco também a gente vai ter, por exemplo, um Edmundo Burke falando de uma liberdade positiva e de uma liberdade negativa, né? Ou seja, essa liberdade que nos constrange para que os outros tenham liberdade também. E aqui, Babi, é legal a gente destacar, em cima disso que você já colocou, que em Locke, nós também temos o direito à revolta, né? Ou seja, se o Estado me constrange, ou seja, se o Estado cerceia e limita a nossa liberdade, nós teríamos, então, o direito de nos revoltar contra ele. Daí, então, a razão de se defender liberdade de expressão, carreatas, ou então, até mesmo passeatas contra os representantes políticos, ou então, contra o governante. Ou seja, o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de pensamento e de expressão seriam fundamentais e, como a gente diz nas leis, inalienáveis, né? Ou seja, coisas sem as quais não podemos viver. Exatamente. E aí, se a gente for pensar nisso, olha pra você ver. Só pra gente já caminhar na aula e pensar. Nós fizemos uma reflexão sobre pensamentos que surgiram no passado, mas que eles são extremamente atuais quando a gente pensa hoje. Ou seja, é muito comum a gente falar sobre liberdade, né? Eu gosto muito, por exemplo, do debate da liberdade de expressão. Porque ele transge muito esses vários pensamentos. Porque você pode explicar e refletir a partir da luz de pensamentos diferentes. Compõe uma mesma estrutura. A ideia de que todos somos livres pra nos expressar. Agora, vamos pensar mais a fundo. Vamos caminhar. A gente falou um pouquinho agora do absolutismo britânico. Vamos entender que o absolutismo britânico está de um lado e que, do outro lado, nós temos aqui a questão política em que o Brasil foi fortemente influenciado pelo pensamento iluminista francês. E aí, a gente vai começar pensando um pouquinho sobre o Montesquieu. Ah, professora, mas aí o slide está falando sobre os três poderes no Brasil. Pois é, gente. Mas muitos de vocês já sabem. Quem não sabe, é muito bom deixar, inclusive, anotar que o Montesquieu foi um dos pensadores iluministas que mais influenciou a política na contemporaneidade porque ele viu que a limitação de poderes ela ocorreria de uma forma mais equilibrada se o poder fosse dividido em três esferas e essas esferas funcionassem como agentes reguladores umas das outras. Ou seja, você evitasse ali o desequilíbrio e o poder acumulado em uma só esfera. No caso do Brasil, a gente vai ver isso sendo aplicado desde o início da nossa vida republicana. Desde a nossa primeira Constituição Republicana em 1891. E aí, eu estou excluindo o Império, tá, pessoal? Mas é só porque nosso recorte aqui é trabalhar a República. Mas nós também teremos isso no Império. Mas no caso da República Brasileira, desde a primeira Constituição Brasileira em 1891, o Brasil é dividido em três poderes. o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Brasília foi uma cidade construída durante o governo de JK, com a obra-prima de JK. E uma coisa interessante é que Brasília, os pretos de Brasília, eles foram construídos para abrigar os poderes. Então, eles também são carregados de símbolos e de uma estética própria muito interessante. Então, trouxe aqui para a gente poder observar e pensar um pouco sobre isso. O que é o poder executivo no Brasil? É o poder exercido pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. No caso, eu trouxe aqui o Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal brasileiro. É o prédio mais importante do federal, é aqui que o presidente trabalha. E a gente, muitas vezes, acha que aqui é que as decisões saem efetivamente do Brasil. E esquecemos que nós temos outros poderes que também influenciam grandemente a nossa política, enormemente a nossa vida política, como é o caso do poder legislativo. Trouxe para vocês quais são os principais órgãos do legislativo. O poder legislativo brasileiro, ele é dividido no campo federal, entre senadores, que são os cargos mais importantes do legislativo. Tanto que o cargo de senador, ele tem uma particularidade, eles são eleitos de oito em oito anos, enquanto todos os outros mandatos são de quatro em quatro anos. Então, existe aquela ideia. E por isso, para vocês identificarem, o Senado, ele fica na parte, ai meu Deus, direita e esquerda da tela, eu vou ter dificuldade, mas é a parte que está virada para baixo. A parte que está virada para baixo. Na construção da ideia dos símbolos, dos significados, a ideia de que ali ele está fechado, é um lugar de reflexão. Então, o Senado seria um lugar mais fechado, para uma reflexão, onde a experiência iria falar mais alto. Do outro lado, nós temos a sede do Congresso, virada para o alto, para cima, aberta a uma gama de ideias, de possibilidades. E lá nós temos os deputados federais. Então, basicamente, nós temos aí o Palácio Nereu Ramos, que abriga de um lado o Congresso Nacional, do outro o Senado. E no DEM nós temos as famosas torres gêmeas, onde nós temos ali uma série de cargos e outros escritórios políticos funcionando. Ô, Babi, posso fazer uma observação? Lógico! É legal a gente comentar com os estudantes que os senadores, eles são representantes dos estados. Ou seja, eles são eleitos justamente para poder deliberar, tomar decisões que dizem respeito a esses agentes federativos. A gente pode dar um exemplo. Encontraram um pré-sal no território do Rio de Janeiro. E aí, a pergunta é, o dinheiro do pré-sal é só do estado do Rio ou é um dinheiro que tem que ser rateado e dividido por todos os estados? Ou seja, é exclusivamente do território carioca ou é do território nacional? Então, é só um exemplo para a gente poder ilustrar como é que os conflitos, digamos, as tensões legislativas dos senadores. Exato! E a respeito dos deputados, o papel deles é deliberar, é escrever leis que tratam dos indivíduos. Ou seja, dos cidadãos. E aí, os deputados federais são leis que regem a vida de qualquer cidadão brasileiro e os deputados estaduais, ou seja, aqueles cidadãos exclusivamente dos seus próprios estados. E os vereadores dos municípios. E os vereadores dos municípios, entendeu? Então, enfim, dependendo ali do acesso que o estudante já tem com a cartilha iluminista, não custa nada a gente também deixar claro para ele essas minúcias para que ele possa votar, né? Ele e ela, né? Possam votar muito bem nas próximas eleições. Sim, inclusive, uma outra coisa, já pegando esse gancho que eu acho muito importante, é que isso pode ser papo, inclusive, para uma próxima live, se você fizer uma live discutindo essa questão da própria cultura política brasileira aí, deixa aí para a gente uma mensagenzinha legal, porque tem uma discussão muito interessante aqui. O Brasil e muitos historiadores e cientistas políticos falam que isso pode ser até uma certa herança da monarquia, da ideia da centralização do poder executivo no Brasil. No Brasil, nós temos uma certa tradição de desprezar no processo eleitoral os cargos do legislativo. Não há a mesma atenção e a mesma energia gasta nos debates em relação a quem vai ser eleito para os cargos do legislativo brasileiro. Tanto é que você pode ver que as pesquisas que são feitas pós-eleição, elas mostram isso claramente. Você pode fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que a maior parte dos eleitores não sabem quem que eles votaram nas últimas eleições para vereador, por exemplo. Ou umas pesquisas que existem que são interessantíssimas que mostram que os motivadores do voto são muito diferentes. Então, para o cargo de presidente, de governador, de prefeito, eu vou colocar em jogo questões de ideologia, identificação política, ideários políticos ou interesses econômicos, quando você pensa nos cargos legislativos isso funciona principalmente para vereadores e deputados estaduais, funciona muito aquele que é o conhecido, aquele que existe um critério de escolha subjetiva que faz com que a gente tenha situações muito interessantes que é, ao mesmo tempo que nós temos uma grande diversidade no Congresso, essa diversidade ela não existe. Ela é muito limitada a um corpo político que já existe que ele vai se alimentando com o passar do tempo exatamente pelos critérios dessa escolha. E aí eu quero também deixar uma sementinha da discórdia em relação ao Senado, porque o Senado ele abriga o corpo político tradicional mais sólido que o Brasil tem. Então, a gente brinca que as múmias da política brasileira elas fazem reuniões constantes no Senado. Elas ficam ali pregadas no Senado. Tem gente que está ali no Senado que deve ter uns 200 anos. E aí a gente tem que entender que eles têm um peso político muito maior do que a maior parte dos brasileiros compreendem, uma força política muito grande e ficam muitas vezes ali escondidos. É, exatamente. O caso do José Sarney, por exemplo, que é um nome fantasia, porque o nome dele é José Ribamar, né? Pronto, falei. E ele está no Senado, ou seja, Congresso e Senado, melhor dizendo, desde 1964, tá certo? Ou seja, pense num cara que tem um cargo vitalício, né? Enfim. Aqui, e aí a gente já vai chamar ele lá pra frente um outro exemplo maravilhoso que se chama Fernando Collor de Mello. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar dele. Depois de sofrer o processo de impeachment, de perder seus direitos políticos, ele voltou, entrou pra dentro do Senado e lá permanece. Mas vamos lá. A gente chega no... Inclusive, falando de impeachment, né, Babi? E agora, uma vez que a gente vai falar já de poder judiciário, daqui a pouco também a gente vai dar uma palhinha pra saber se impeachment é um processo político ou jurídico, né? Mas fica antenado aí que daqui a pouco a gente volta com esse tema. Por enquanto, pra gente entender o judiciário... Aí a gente só vai passar aqui rapidamente porque aqui também existem algumas dúvidas. Então, eu separei aqui só pra deixar claro. No poder judiciário nós temos os órgãos que são federais e o órgão federal mais importante do judiciário que inclusive nos últimos anos anda tendo um grande destaque no cenário político, né? É o Supremo Tribunal Federal, ok? E aí nós temos outras instâncias federais também importantes, mas que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal, que são o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Federal, ok? Tá faltando um tribunal aí que eu deixei ele de fora porque nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, mas nós temos uma reforma trabalhista que após ela ter acontecido, nós também vamos ter o reflexo disso na estrutura do próprio judiciário, tá? Mas mais pra frente nós vamos trabalhar reformas a gente pincela isso mais uma vez. E no campo estadual nós temos os tribunais regionais. Podemos ir pra frente, Fábio? Então, Abir, rapidinho. Me lembrei de uma coisa que pode ser bem legal. A respeito do Poder Judiciário, talvez seja legal deixar claro nessa lógica do Montesquieu de que pra você ocupar, ou seja, melhor dizendo, né? Quando um advogado, enfim, um homem ou uma mulher, né? Vai ocupar o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que, ele é indicado pelo presidente, pelo executivo, aí o executivo indica a pessoa que é sabatinada pelo Senado, pelo Legislativo, e depois de sabatinado ele ocupa um cargo no Judiciário, né? Então, existe essa lógica nesse equilíbrio, assim, que, convenhamos, no Brasil, enfim, a gente sabe muito bem que não tem muito equilíbrio, mas o trâmite é justamente esse, é o executivo indicando, o legislativo sabatinando, e então você compõe o STF, que é composto de duas turmas, né? Ou seja, são 11 pessoas, porque afinal de contas a justiça tem que ser ímpar, então são 11 pessoas divididas em duas turmas. E a divisão das duas turmas é somente para poder dar rapidez nos trâmites jurídicos, né? Sim. E, por último, rapidamente, é legal falar, é legal dizer que aqueles que a gente vê no STF, eles estão do lado da Constituição. Os caras que interpretam as leis, não tem ninguém acima deles, eles interpretam a lei e falam, ó, isso é constitucional ou não é constitucional, né? De cima para baixo, então, eles emanam as leis, né? As interpretações. Vamos lá? Então, aí seguindo, eu queria só fechar porque a sua fala, eu acho que ela foi muito importante para explicar por uma questão, eu acho que nesse ponto da aula, os nossos alunos já têm condições de entender que a gente precisa quebrar com aquela lógica de que quem muda no Brasil é o presidente. A gente já começou a falar sobre isso, nós precisamos, para entender a situação política atual, para entender o Brasil politicamente, nós precisamos entender essa complexidade das instâncias de poder, de como elas agem, de como elas podem interferir em processos políticos, na justiça, na construção e na criação de leis, então, acho que esse é um recado importante para a gente dar prosseguimento e vamos embora. Legal. Bom, sobre o Rousseau, o Rousseau, gente, eu até conversei isso com o Fábio que eu tenho que me segurar para eu não empolgar demais com o Rousseau, porque como a gente está trabalhando com essa conexão em relação à história brasileira, a gente tem que, então, ter foco, a palavra, é o foco, então, vamos lá. O que eu separei com muito foco e cuidado para não me estender? A primeira coisa que nós precisamos pincelar é o fato de que o Rousseau, dentre todos os teóricos iluministas, ele é considerado o teórico mais radical pela sua relação com a ideia da revolução como um caminho para uma transformação profunda da política. E isso vai fazer, inclusive, com que o iluminismo francês esteja de um lado, vamos dizer assim, daqueles que, de alguma forma, entendem a revolução como um caminho. Tanto é que eu coloquei essa imagem, essa imagem é uma pintura que eu gosto muito, que fala sobre, que apresenta a queda da Bastilha que vai acontecer no dia 14 de julho de 1789, um marco importante na história e o Rousseau talvez tenha sido o teórico que mais influenciou a Revolução Francesa. O Rousseau, ele tem algumas ideias que podem ser muito caras na nossa proposta de discussão. Então, rapidamente, para o Rousseau, o poder, ele é oriundo de um contrato entre governantes e governados e dentro desse contrato, quando o governante não cumpre esse acordo, ele pode ser deposto. Mas, que acordo seria esse? E aí, eu quero entrar no debate que eu acho que pode ser mais válido neste momento para a nossa proposta, que é a ideia da vontade geral contrapondo a ideia dos interesses particulares. Porque o Rousseau, ele levanta um debate interessante que é o seguinte, ele fala que um governo ele deve ser orientado por uma vontade geral, ou seja, por aquilo que é de interesse de todos. Só que, a gente sabe o quão complicado isso é, porque, na verdade, é muito difícil a gente chegar a um desejo único dentro de uma população diversa, com necessidades diversas, interesses diversas, posturas diversas. Então, nós temos o contraponto entre os interesses individuais e a vontade geral. E o Rousseau, ele acha que o poder ele é inconciliável enquanto ele tenta trabalhar de uma forma única essas duas instâncias. Por isso que o Rousseau, ele fala tanto da importância da fragmentação do poder, em torno, por exemplo, de assembleias locais, de formas de organização, aonde o poder ele passa a ser direcionado. então o governo ele é direcionado pelos interesses que previamente já vão ser estabelecidos pelos cidadãos. Mas o que isso tem a ver com essa polêmica? Porque eu acho que aqui no Brasil essa discussão entre o interesse que é de um corpo de cidadãos e o interesse privado de um grupo apenas, ela está desde a formação da nossa república muito presente. E ela casa com uma segunda interpretação que o Rousseau faz importantíssima que é em relação à propriedade privada. Porque no momento em que nós estamos discutindo propriedade privada, por exemplo, o Locke não discutiu a propriedade privada, bom, o Rousseau ele também vai discutir a propriedade privada. Mas o Rousseau ele coloca uma questão que é a seguinte, a propriedade privada ela é um passo em relação ao que existia antes, por exemplo, a visão de que a propriedade é um bem da nobreza passar de pai para filho de forma hereditária que ela não pode ser dividida, comprada, vendida, mas o Rousseau ele alerta de que ela também é uma forma de gerar desigualdade. A desigualdade que ela passa a ser gerada a partir da possibilidade ou não de se adquirir terras. Então, como no Brasil a gente vai ver que na formação da nossa república aqueles grandes latifundiários, principalmente a elite do café ela vai exercer o seu poder político, econômico, social, ou seja, ela reúne uma série de poderes em suas mãos para exercer antes de sua vontade geral a vontade de um determinado grupo, isso faz com que a gente possa ler o Rousseau com muito carinho e entender que o que ele disse é uma reflexão importante para o Brasil. Eu deixei aqui, uma frasezinha polêmica dele só para a gente encerrar e partir para frente porque eu gosto do Rousseau, vocês viram, se deixar a gente vai embora. estareis perdidos se esquecer de que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Isso pode ser aplicado a tantos momentos e refletidos de tanta forma, certo, Fábio? Que eu acho que agora chegou a hora de a gente embarcar na nossa república. O que você acha? Vamos lá. Bom, vocês já tiveram aqui uma introdução bastante sólida, né? Sobre as cartilhas iluministas e eu digo cartilhas, né, Babi? Porque como a gente conversou, você tem duas águas, digamos assim, duas frentes iluministas. O iluminismo britânico, né, que vem com nomes como Hobbes, Locke, Bentham e também o Burke, que aposta em reformas institucionais e, por sua vez, o iluminismo francês, que como a gente viu, aposta na ideia de revolução, ou melhor dizendo, de transformação social. E aí depois a gente poderia, num outro momento, abordar exclusivamente essas diferenças entre o conceito de reforma e revolução no campo da política. Seria bem legal. Mas agora a gente vai tratar, então, das três repúblicas brasileiras, né? Ou seja, dada essa introdução que você já teve das cartilhas iluministas, vejamos. A nossa interpretação aqui, né, Babi? A gente faz uma leitura, digamos, mais transversal da história. Porque o que nós chamamos nos livros didáticos de república oligárquica e muitas vezes pejorativamente de república velha, é o que a gente pode chamar, então, de primeira república. é aquela que vai de 89 até 1930. É importante deixar claro aqui que nós estamos falando de 41 anos de vida brasileira. E são 41 anos com uma democracia precária, tá legal? Porque nós sabemos muito bem que essa primeira república, como foi dito, é uma república oligárquica, portanto, você tem essa correlação de forças. E a charge aqui, pra nós, ela é bastante ilustrativa dessas diferentes forças. ou seja, os dantistas, ao fundo, à nossa direita, que seriam os mais radicais, dos dantons, por exemplo, os civilistas, os ladristas. E como é que a gente pode entender esse raciocínio? Por exemplo, em outra charge. Essa é uma charge bastante recorrente nos concursos públicos e nos manuais didáticos também. Nós temos aqui os dois coronéis, São Paulo e Minas Gerais, e depois todos os outros estados querendo acessar a cadeira do presidente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. Bom, pra gente poder, então, deixar claro, quem definiu essa política dos governadores? É o nome de um sujeito específico. Está aqui, vou mudar pra nós. É um sujeito chamado Campos Salles. Tá legal? Foi Campos Salles quem deu o nome da política de governadores. E do ponto de vista dele, seria fundamental essa centralização política, isto é, essa visão mais, digamos, autoritária da política para que houvesse estabilidade na condução do país. Entretanto, como nós sabemos, essa política dos governadores também foi mantida por diversas fraudes eleitorais. E aqui nós poderíamos dar alguns exemplos, tais como o bico de pena, que significa você mesmo escrever o nome nas cédulas, em vez da pessoa, o voto dos mortos, tá certo? ou seja, você se vale de nome de pessoas mortas para poder então entrar no cálculo dos votos e depois também a chamada degola, que a gente vai falar rapidamente daqui a pouquinho. Mas antes da gente seguir adiante, é preciso deixar claro que nós temos uma dimensão econômica decisiva na manutenção desse federalismo torto, ou melhor, dessa política dos governadores, que foi o controle da máquina fiscal sobre o café. aqui, Babi, a gente precisa chamar a atenção dos estudantes para esse detalhe que é o seguinte, São Paulo e Minas, durante os 40 anos da República, da Primeira República, eles conseguiram colocar em prática leis que faziam com que o dinheiro, os impostos da exportação do café irrigassem os cofres públicos estaduais. Ou seja, uma vez que São Paulo e Minas, essas duas máquinas do Estado, estavam com a sua administração pública bem azeitada com dinheiro público, isso também fez com que esses estados ganhassem musculatura e então projeção política. E aqui a gente tem que levar em conta que hoje em dia, em 2020, século XXI, nós ainda estamos discutindo reformas fiscais. O motivo de tensão entre o presidente atual e os governadores é o tal do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A gente não vai ter tempo de falar disso aqui, mas é só para você entender um pouco dessas continuidades históricas, né, Babi? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, que dentro dessas continuidades históricas, uma coisa que é importante é o Estado para quem e cortar para quem, né? Porque toda reforma implica em muitas vezes cortes e transformações. e é importante ver que ao longo dessas discussões sempre há uma continuidade em relação a quem vai ser afetado primeiro e quem vai ser preservado mais neste processo, certo? Pois é, é. E aí, seguindo adiante, já falamos dessa política dos governadores, aqui algumas anedotas, né, para a gente poder ilustrar mais como é que funcionava a nossa Primeira República. Galera, pensem, a nossa esquerda, você tem a urna eleitoral da Primeira República. Agora você consegue entender, ter mais concretude do que que era o voto na Primeira República. E a nossa direita, você tem o modelo de gabinete eleitoral definido pela justiça eleitoral varguista. Então, do que que nós estamos falando? Na Primeira República, durante 40 anos, cara, você votava no Brasil assim. E então, o Vargas, para poder moralizar a política, né, aperfeiçoar a administração pública, fez com que o gabinete eleitoral fosse de fato assim. Percebe? E aí, em unas como essas, né, foi que você teve, então, a chamada degola. Total de candidatos não reconhecidos, leia-se, degolados pela Comissão de Verificação da Câmara dos Deputados. Aqui a gente vai deixar, né, o vídeo no canal para vocês depois consultarem, pausarem o vídeo e analisar com consistência cada gráfico. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse momento? O que que é a degola? Vamos imaginar que um determinado sujeito foi eleito deputado. Entretanto, os governadores estaduais não gostavam dele ou então do partido dele. O que que você faz? Degola. Ou seja, você altera as eleições, o pleito, o resultado eleitoral, para poder driblar a máquina, melhor dizendo, driblar a vontade popular. Então, você tem, no ano de 1900, por exemplo, 72 sujeitos degolados. Em 1915, 56. Percebe? É disso que nós estamos falando. Então, quando você fala de Primeira República, você tem uma república, mas com várias falhas, com vários sintomas políticos bem negativos, né? Babi, alguma, alguma, tu quer colocar alguma coisa? Ou podemos seguir a diante? Só uma ponderação que eu acho interessante, que é pensar o universo de eleitores. Ah, claro. Eu acho que é uma questão interessante, porque quando a gente vê esses dados, a gente só tem que ilustrar e a gente vê uma urna eletrônica como... Uma urna eletrônica, é louca, né? Uma urna como nos tempos da Primeira República. É interessante a gente pensar e ponderar que nós não estamos falando de uma democracia popular que abarca a maior parte da população. quando tudo que está acontecendo ainda é limitado a menos de 10%, aliás, menos de 5% da população brasileira, né? Se eu não me engano, são 4,2% da população que chegou a ter voto, né? Durante a Primeira República. É muito pouco pensar no universo de brasileiros, né? Exatamente. Você pensar que é um país continental também, né? Exatamente. E aí, fica mais louco ainda imaginar que olhar para esse gráfico, imaginar que nós estamos falando de um país de dimensões continentais, onde apenas 4% da população tem acesso ao voto, onde nós temos o predomínio das oligarquias paulistas e mineiras no setor federal, e ainda assim, os candidatos que estavam fora desse alinhamento político, vamos dizer assim, proposto, são degulados. por mais que dentro dos limites constitucionais na Primeira República, a República tenha funcionado, vamos dizer assim, a maior parte do tempo, ela é uma democracia para quem feita por quem, né? Essa já é uma questão interessante de ser pensada. É, pois é. E aí, nós temos uma ruptura em relação à Primeira para a Segunda República. E aqui, chamando a sua atenção para o seguinte fato, quando a gente fala de Segunda República, nós estaríamos falando de um recorte que vai de 1945 até 1964, ou seja, passados os 15 anos do regime vaguista, tá legal? E quais seriam as principais características dessa Segunda República? Perceba, você teve, você acabou de sair de 41 anos de uma democracia precária, onde só existiam dois partidos políticos, na Primeira República, o PRP e o PRM, Partido Republicano Paulista e o Mineiro. Agora você entrou numa república que tem esses agentes políticos e partidos, são fundamentais porque tem ideologias, representam sociedade, setores sociais, tem programas políticos, programas econômicos, pelo menos em tese, mas é uma república que só vai durar 19 anos. Então, o grande mote, o grande propósito do nosso encontro aqui também é chamar a sua atenção para esses momentos, a duração dessas repúblicas. Bem, quais eram as principais forças partidárias? Nós temos aqui uma charge que inclusive já caiu no Enem, no dia de finados, é uma charge que faz referência ao dia de finados do ano de 64, tá certo? Quais eram esses finados? São os partidos políticos da Segunda República que acabaram com o golpe militar. Então, o PSD, no alto à nossa esquerda, Partido Social Democrático, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e a UDN, União Democrática Nacional, tá certo? Ou seja, a esquerda, mais uma vez, o PSD é um partido de centro, tá certo? É um partido que aposta no que você vai chamar de liberalismo durante a Guerra Fria, portanto, defende livre mercado, alinhamento com a diplomacia norte-americana, e é um partido que, grosso modo, vai receber os votos de profissionais liberais, autônomos, e também de setores burgueses, ou melhor dizendo, de empresários, indo em setores industriais. O PTB, sendo uma herança vaguista, ele é um partido que tá muito ligado às classes trabalhadoras e aos diferentes sindicatos que nós tínhamos. E a UDN é um partido simples, cara, conservador em termos de hábitos, costumes e economia, e defensor do latifúndio. Ou melhor dizendo, se você pegar esses três partidos e trouxer para os dias atuais, quem são eles? são exatamente, mais uma vez, o PSDB, o PTB se torna o PT, e a UDN se camufla, vem a ser, se metamorfoseia no PMDB. Percebe? Ou seja, você tem esses três núcleos sociais, e aqui é uma leitura sociológica, que permaneceram ao longo da história. Mas antes de a gente falar de terceira república, uma característica dessa segunda república, né, Babi, como a gente estava falando, foi também às crises institucionais, né, e aqui nós temos uma charge, que inclusive já caiu, por exemplo, na segunda fase da Unesp, que demonstra o Jango, o João Goulart, né, se travestindo de um regime parlamentarista, percebe? E, Babi, vamos comentar um pouquinho a respeito desse parlamentarismo? Bora, bora lá. Parlamentarismo que ele vem aí, de alguma forma, como uma figura política que às vezes não é tão percebida claramente por muitos brasileiros, mas que ela está aí em jogo há muito tempo, certo? Pois é. E o parlamentarismo foi adotado no Brasil, na verdade, ele foi imposto pelo Congresso em 61, tá certo? Porque, uma vez feita a renúncia de Jânio Quadros, você tem um vácuo de poder, né, o Jânio Quadros, ele assume em janeiro de 61, passam sete meses, ele passa sete meses no governo e depois em agosto ele renuncia e você tem um vácuo aí de algumas semanas, se não me falha a memória, três ou quatro semanas, até de fato, em setembro, o João Goulart, né, que estava lá na China, estava lá no Oriente, tratando de diplomacia e tudo mais, pega um voo, vai para Lisboa, de Lisboa, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, vai para o Uruguai e do Uruguai consegue entrar no Brasil. Toda essa campanha, né, para poder empossar o João Goulart, foi chamada de campanha da legalidade, mas ele assume desde que ele não seja presidente, mas sim primeiro-ministro. E aí foi uma forma de, então, constranger o mandato de João Goulart, né, e aqui é bem legal a gente chamar a sua atenção para o seguinte fato, o Brasil foi parlamentarista no século XIX, ou seja, o parlamentarismo foi um recurso político adotado em dois momentos em nossa história, digamos, oficialmente, durante o Segundo Reinado com o parlamentarismo às avessas, entretanto, no Segundo Reinado o parlamentarismo ele é criado pelo próprio gabinete do imperador, né, como uma sugestão, ou melhor dizendo, como uma saída para poder trazer estabilidade política. Tanto que ele é chamado de às avessas, porque como vocês sabem o poder moderador foi reativado e foi criado o cargo de conselho de ministros. E através, então, do poder moderador e do conselho de ministros, o Dom Pedro II, ele destituía todo mundo. Ou seja, ele trocava o primeiro-ministro e dissolvia o parlamento, coisa que aconteceu 32 vezes nos 40 anos do Segundo Reinado. Agora, por sua vez, aqui no auge da Guerra Fria, em 61, né, o parlamentarismo, ele é imposto pelo Congresso a um presidente eleito. Leia-se, você até 64, você votava, não era chapa coligada, tá legal? Você votava, chegava nas urnas e votava para presidente e depois votava para vice. Por que que é importante chamar a sua atenção para isso? Porque a população brasileira elegeu um conservador que era o Jânio Quadros para presidente e um cara de esquerda para vice, cara. Entende? É a mesma sociedade. É por essa razão que você tem essas tensões, entendeu? E então, o fim da história, o parlamentarismo, ele dura três anos e em 63 ocorre o plebiscito, né, e a população vai às urnas e escolhe novamente o presidencialismo. É importante destacar que nove de cada dez brasileiros em 63 escolheu o presidencialismo, tá legal? Babi, nós tivemos um plebiscito também em 93, né? Sim, sim. Antes, vamos fazer um detalhe que eu acho muito interessante nos dois plebiscitos, que é um ponto que chama bastante atenção. Como nós tivemos essas breves experiências parlamentares e essas experiências parlamentares, elas são muito peculiares e nós temos que entender que a maior parte da população brasileira não tem muito uma educação política básica, né, na escola, na vida. O que que acontece? Nós precisamos entender que existe uma plebiscita do fato de que para muitos brasileiros não estava claro o que que seria o parlamentarismo tanto quanto o presidencialismo, onde ele tem lá a figura do presidente. Então, eu voto porque eu tenho um cara que eu vou votar nele, que ele vai ser o presidente e que vai ter o poder. Então, existe também um reflexo aí da população brasileira que é a mesma que vota num conservador e num cara de esquerda. Isso explica muita coisa. E isso vai explicar também uma coisa muito louca que vai acontecer no plebiscito de 93. O que que aconteceu, pessoal? Na Constituição de 1988, foi previsto que seria feito tempos depois, já estava tudo previsto, tá, gente? Porque uma dúvida que os vestibulandos muitas vezes têm é que o plebiscito de 1993 tenha ocorrido por conta da crise política relacionada ao impeachment do Collor, o que é um equívoco. Isso não está associado ao impeachment do Collor. Essa associação tem que ser feita com a Constituição. O plebiscito estava previsto constitucionalmente. Certo, Fábio? Exato. Exatamente. É uma confusão que sempre rola. E aí, o que que aconteceu? Nós teremos a opção entre o presidencialismo, o parlamentarismo, e nós temos uma novidade no plebiscito de 93, que é a opção pela monarquia parlamentarista. Exato. E houve uma campanha e a gente tem que entender que em 93, o principal ponto dessa campanha foi que foi feita uma campanha na televisão, um horário, como no período eleitoral. Então, essa foi uma discussão que ela ganhou o Brasil via televisão e tudo mais e nós tivemos um resultado que mais uma vez vai afirmar o presidencialismo. Então, em 1993, mesmo com o presidente infitimado e o sistema político em crise, o presidencialismo mais uma vez vai vencer. Mas, a questão mais intrigante que tem a ver com essa questão de uma figura de poder que a gente tem no resultado desse plebiscito tem a ver com a monarquia, certo, Fábio? O que aconteceu com o resultado desse plebiscito? Cerca de 15% da população brasileira votou pela monarquia. Isso é uma coisa que demonstra como o conservadorismo ou então uma forma de conservadorismo tem adesão social no país. É uma coisa assim a ser a estudada, analisada. Bom, vamos lá. Então, Fábio, a gente já pode começar a associar que esses 15% de pessoas que votaram na monarquia, então vamos pensar agora um pouquinho para a gente já caminhar na nossa discussão. Conservadorismo, conservar, certo? Então, as pessoas que defendiam a monarquia, elas podem ser associadas ao pensamento conservador, porque a ideia deles não é de rompimento, mas de um resgate de algo ou então manutenção, a conservação de uma tradição. E isso é interessante porque ainda hoje, com todas essas discussões políticas recentes, nós temos um grupo monarquista no Brasil até que fez um certo barulho aí e que ele está intimamente ligado com a área, com a ala conservadora. Então, acho que agora a gente consegue mostrar que existe uma relação bem próxima, certo? E bola para frente. Exatamente. E esse conservadorismo, esse termo, leva a gente, digamos, para a Terceira República, ou seja, para os finalmentes aqui do nosso encontro. A Terceira República que traz para nós, quando a gente fala de Terceira República, nós estamos trazendo de 1988 até os dias atuais. E aqui, como que, recuperando as informações aí, lembre-se, mais uma vez, a Primeira República dura 41 anos, mas com fraudes eleitorais. a Segunda República você tem partidos, você tem ritos eleitorais, os mandatos são de cinco anos e você tem uma justiça eleitoral. Legal, cara. Só que isso dura 19 anos. E com detalhe, um presidente renunciou e uma tentativa de parlamentarismo no meio do caminho. Exatamente. Com uma tremenda crise institucional. Agora, Babi, é a primeira vez que em 130 anos de vida republicana, o Brasil tem 30 anos de democracia constante. Ou seja, eu e vocês, nós estamos vivendo a democracia mais longeva, a mais estável, estável, quer dizer, a mais longa da nossa história. Tá legal? e aqui nós temos os cabeças, né? Ou melhor dizendo, as cabeças dessa terceira república. Da esquerda para a direita, identificando Fernando Collor de Mello, né? Que à época foi um outsider, ou melhor dizendo, mesmo fazendo parte do quadro político tradicional de Alagoas, ele se vendia como um outsider. Fundou um partido nanico na época, que era o PRN, Partido da Renovação Nacional, encampou, né? Levantou a bandeira de combate à corrupção, moralização da vida política, e no fim das contas, deu dois anos, foi impeachment. Já falaremos a respeito disso. José Sarney, que como vocês sabem, foi eleito junto com Tancredo Neves, né? Mas já estava na vida congressual do país desde os anos 60, tá certo? O grande representante de uma das facções, de uma das alas do PMDB, porque o PMDB são muitos, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um líder de esquerda que emerge do sindicalismo e então é eleito presidente, cujo partido, o Partido dos Trabalhadores, fica 13 anos no poder, ex-Dilma Rousseff, eleita em grande medida pelo carisma de Lula, e aqui Fernando Henrique Cardoso. Babi, é importante a gente chamar a atenção dos estudantes para o seguinte fato, nessa fotografia nós temos dois dos únicos três presidentes civis que concluíram os seus mandatos em 130 anos de república. Eu vou repetir de forma diferente, ao longo de 130 anos de vida republicana, nós só tivemos três presidentes civis que concluíram o mandato. foram JK, foram Fernando Henrique Cardoso e foi Lula. Então, isso já demonstra mais uma vez para nós o peso da nossa conversa, ou seja, por que nós estamos falando aqui de cartilha iluminista e das três repúblicas brasileiras. E aí, para a gente poder entender um pouco do funcionamento dessa nova república com os seus velhos desafios. Babi, você quer fazer algum comentário para a gente? Bom, só rapidamente, porque a gente não pode se estender, porque senão a gente vai embora e vai fazer aquelas lives igual de sertanejo que dura quatro horas. Será que vocês aguentam, gente? Uma live de quatro horas de sertanejo, vocês aguentam, que eu sei, dos artistas que vocês gostam, vocês aguentam. Mas, enfim, uma coisa que eu acho interessante é porque existe também uma percepção de que a gente falou que a gente é filho da democracia, de alguma forma nossa vida, nós que somos trinta e poucos aí, a gente viveu essa democracia. Mas, a gente precisa entender que essa democracia é algo em construção no Brasil. E fica claro quando você pega aquela imagem e chega à conclusão de que todas as cinco pessoas que apareceram na imagem, só duas conseguiram concluir o mandato. E aí, se isso fosse uma exceção na história brasileira, isso teria um significado. agora, quando a gente pensa que isso não é exceção, que isso está muito mais próximo da regra da República Brasileira, é a hora que isso traz uma luz para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo hoje. Porque eu acho que muita dificuldade que existe na compreensão do hoje é que a maior parte das pessoas que nasceram pós-getadura, elas têm uma dimensão de uma democracia já construída. E aí, a gente precisa entender que é algo processual e que continua. A gente tem, por exemplo, uma coisa que a gente já pode ir para a próxima imagem, que eu já vou deixar um gancho para você entrar nas reformas, que é interessantíssimo, porque existe hoje a ideia, dentro dessa polarização política, da ideia de inimigo, como se a sucessão da presidência servisse necessariamente para desconstruir o que o anterior fez ou para romper. mas se nós estamos pensando em uma democracia em construção e no Estado brasileiro que ele também ainda em muitos momentos se mostra em construção, o que nós temos aqui é muito mais uma batata quente de problemas institucionais que o Brasil teve, porque a queda de todos esses presidentes que a gente falou ou mesmo a própria ascensão do Sarney naquele momento controverso da história do processo de redemocratização e vem Tancredo, todos esses processos tem como um plano de fundo problemas institucionais muito profundos e cujas respostas estão aí na sua tela, reforma da Previdência, reforma trabalhista e a fatídica reforma fiscal. E para entender o peso dessas reformas e como que elas comprometeram o mandato de cada um desses presidentes que estão nessa imagem, a gente precisa entender esse Estado, ele é um Estado onde quem vai pagar o preço dessa reforma e quem vai se beneficiar, mas quem vai falar isso para a gente vai ser o Fábio. Então, Babi, para a gente poder entender o que são esses 30 anos então de nova república, digamos, é claro que assim, como você bem colocou, a gente poderia passar mais uma hora analisando muito bem todos os desafios dessa nova república e ao mesmo tempo também todas as conquistas, mas como a gente tem que sintetizar e finalizar o nosso encontro, a gente aqui decidiu elencar três dimensões. Então, a primeira, reforma da previdência. Por quê? Pensem, isso é estatística, tá certo? O Estado brasileiro dedica 40% do seu PIB para poder manter o próprio Estado funcionando. eu vou interpretar de maneira diferente. Você pensa numa casa que, por exemplo, todas as pessoas elas arrecadam 5 mil reais numa família que ganha 5 mil reais por mês. Só que desses 5 mil reais, 2 mil reais, por exemplo, é só para poder manter a própria família de pé. Ou seja, é muita gordura, é muito dinheiro público, mentira, o dinheiro público na verdade ele também pode ser avaliado como um dinheiro arrecadado pelo Estado dos trabalhadores e trabalhadoras. Combinado? Ou seja, esse papo de dinheiro público também precisa ser relativizado porque é um dinheiro arrecadado da própria sociedade. O Estado não produz riqueza, ele administra riqueza. Então, voltando do que nós estamos falando. Uma reforma da previdência ela sempre foi necessária. O FHC fez um pouquinho da reforma, o Lula fez parcialmente, aumentando a contribuição, o tempo de contribuição dos funcionários públicos. A quem coube de fato a reforma da previdência? Ao Paulo Guedes no ano de 2019. E foi uma reforma, assim, depois a gente pode dedicar uma outra live a respeito só desse tema também. Foi uma reforma, turma, que conseguiu sacar um trilhão, para ser bem exato, 870 bilhões do dinheiro da previdência. isso significa que era um dinheiro do próprio trabalhador, dos próprios trabalhadores, que então o Estado disse, olha, a partir de agora esse dinheiro é meu e eu não vou mais dedicar esse dinheiro para vocês. Então, assim, é um drama, é um tema bastante polêmico sobre o qual a gente tem que falar. Porque, afinal de contas, como a Babi colocou, essa reforma da previdência foi feita sobre nós e não sobre o funcionalismo público nem sobre os militares. está certo? Segunda coisa, a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que tinha como princípio, digamos, desonerar o preço do trabalho. Ou melhor dizendo, dar mais fluidez para a economia e tentar gerar mais emprego. O que se chama de empregabilidade. Nenhum presidente conseguiu fazer porque nenhum presidente ousou fazer essa reforma trabalhista. porque é uma reforma extremamente impopular e de impopularidade o Michel Temer entendia. Então, uma vez que ele estava no cargo de maneira interina, isto é, só por dois anos, e ele só tinha 3% de popularidade, pense num presidente desse jeito. E o Michel Temer sempre foi um representante do PMDB, então ele conseguiu manejar muito bem isso daí dentro do Congresso e aprovou essa reforma impopular. A terceira e última reforma seria uma reforma fiscal. Aqui, turma, é importante deixar claro o seguinte, o que a gente está falando quando a gente diz reforma fiscal ou então reforma tributária? Significa, grosso modo, dizer assim, estados, município, estado e união. Certo? O governo federal, estado, tire a mão do nosso bolso. Ou seja, a gente precisa continuar trabalhando e pagar menos impostos para poder consumir mais, para poder produzir mais e gerar mais circulação de riqueza. Porque a carga tributária no Brasil, ela só é equivalente a um país chamado Estônia. Acontece que você não tem lugar no mundo que você consome um iPhone da Estônia, um carro da Estônia, ou seja, que tipo de produto a Estônia, de fato, produziu para a humanidade? Perceba que eu não estou sendo aqui nada preconceituoso. É uma pergunta legítima e verdadeira. Qual que é a comparação? Oras, por que o estado então arrecada tanta riqueza nossa e não dá serviços de volta? Então, grosso modo, essa nova república com velhos desafios leva a gente a entender o estado brasileiro como um leviatã anêmico. Repito a expressão, o leviatã é aquele sujeito, é um estado que é parasita, ele está onipresente na sociedade. Mas por que ele é anêmico? Porque ele arrecada muito dinheiro, ele irriga o seu bolso, mas não devolve em serviços sociais. Então, esse é um desafio para nós. Um outro desafio, né, Babi, aqui eu acho que a gente poderia encerrar o nosso encontro falando dos dois impeachments, hein? O que você acha? Perfeito, perfeito. Aí, só volta no outro slide, porque eu vou linkar isso tudo. O que faz a diferença nesse processo de reformas? A ideia de que no Brasil, para se governar, você precisa ter uma aliança, não é uma aliança, mas você precisa ter uma boa relação com o legislativo, que durante esse último momento da nossa república está dominado pelo PMDB, como muito bem mostra, né, o Lula maluco, essa capa dessa revista, ela é bastante interessante, porque ele vai mostrar, olha, por um minuto e meio no horário eleitoral, Lula se rende a maluco. De alguma forma, a gente vai perceber que a própria ascensão do Lula, ela dependeu desse aval do PMDB. Quando o Lula se lança candidato com o vice José de Alencar, que era uma figura importante do PMDB, é como se ele estivesse dando um selo de confiança política. Eu estou aqui ao lado do que há de alguma forma estável e de maior poder dentro do legislativo. E aí a gente caminha para os dois impeachment já de uma vez, porque que tem uma questão importante quando a gente fala dessas rupturas institucionais desses impeachment. As duas imagens são muito bacanas. A primeira delas nós temos, ela é relativa ao impeachment do Collor, e o Collor está sendo catapultado por um estilingue nas torres gêmeas, ou seja, Congresso e o Senado arremessando o presidente. E aí é interessante ver na outra imagem que mais uma vez o plano de fundo, o Palácio Nereu Ramos, em frente a um gramado que serve para manifestar como é o impeachment da Dilma. Então, mais uma vez, o protagonismo do Legislativo Federal Brasileiro, do Senado e da Câmara. E aí a gente vai para o próximo slide, que aqui é que a gente vai fazer, talvez, um dos momentos mais interessantes dessa terceira república é pensar esse paralelo entre o impeachment da Dilma e o impeachment do Collor, porque são dois momentos muito marcantes e que a gente hoje compreende até o porquê dos rumos políticos posteriores como uma reação ao que aconteceu. Nós temos duas situações. O Collor, em 89, ele aparece na mídia com o discurso de que ele era o caçador de marajás, que ele iria acabar com esses políticos corruptos tradicionais porque ele, afinal, era novo, ele era jovem, ele não tinha nada a ver com aquilo, quando, na verdade, é uma mentira, pois ele já era um político de carreira tradicional de Alagoas, inclusive, vale destacar que o avô dele, o Indolfo Collor, teve um papel importantíssimo na construção das leis trabalhistas durante o governo Vargas, ou seja, se tem uma coisa que a família Collor sempre esteve próxima da vida política, mas, no plano nacional, ele se apresenta como novo. E aí, o que que acontece? Ele é abraçado pela imprensa, né, tem a aparição, a primeira aparição na TV, no Faustão, olha que bizarro, né, aí você tem as capas da Veja, a primeira capa dele divulgando, mas é interessante porque, enquanto isso estava acontecendo, a imprensa, ela não significava que ela estava ao lado do Collor, ela estava do lado do Collor quando o Collor representou uma alternativa. E aí, nós temos um detalhe importante que o Collor, em momento nenhum, ele teve adesão congressual, congressual, adoro, porque ele, por ser de um partido pequeno, recém-fundado, ele não tinha muitas cadeiras preenchidas de seu partido no Senado, muito menos no Senado, no Congresso. Então, ele contava com uma oposição. No momento em que ele tinha divergências, ele começava a ser visto como uma figura nãoquista, tanto pelo Congresso quanto pelo Senado. E isso vai acontecer pelo fracasso do seu programa econômico, onde ele vai confiscar as poupanças dos brasileiros por 18 meses com a ideia de que, retirando moeda de circulação, ele ia conseguir resolver o problema da hiperinflação que ultrapassava os 1.300% ao ano. Então, é interessante entender que, na medida em que ele não deu respostas econômicas, a sua fragilidade política ficou exposta. E, junto de sua fragilidade política, começaram a aparecer os escândalos de corrupção, começaram com a denúncia feita pelo seu irmão na revista Veja e que acabou levando a uma CPI e há uma mudança no comportamento da mídia que passa a deixar de apoiá-lo para ser o motor do impeachment. Eles vão conseguir mobilizar a opinião pública trazendo esses escândalos à tona, incentivando o movimento, por exemplo, dos caras pintadas. Então, percebam, nós temos aqui três elementos importantes que vão dialogar com a Dilma em alguma medida. Por quê? No caso da Dilma, e a gente não vai poder entrar pela extensão da LIFE, nós temos a Dilma entrando no seu segundo mandato, não sendo aquela que vai combater a corrupção, mas sendo atacada por fazer parte de um partido que estava sendo alvo da Operação Lava Jato que investigava corrupções ligando propinas do PT e a Petrobras. Então, o que acontece? Nós temos um cenário que parece ser diferente, mas na hora do papel da mídia ele foi muito próximo, porque na hora de atacar, a mídia também vai mudar muitas questões, tanto que no caso da Dilma, muitas pessoas ainda hoje acreditam que a Dilma ela caiu por conta da corrupção do PT. Quando na prática o processo que leva a Dilma ao impeachment não tem a ver com a questão da Lava Jato em si, mas a força do discurso ligado à corrupção no Brasil é muito forte, é muito intensa e ela tem muito a ver com o que nós falamos lá no início, que é a ideia do conservadorismo no Brasil. O conservador é aquele que delega contra a corrupção, mesmo que ele faça, seja um pouquinho o corrupto por debaixo dos panos, mas enfim, isso é papo por uma outra hora. Mas aí eu chego num ponto importante que é a questão da divergência com o Congresso. A Dilma, quando ela bate de frente com o Congresso, principalmente com o Eduardo Cunha, cadê o Eduardo Cunha? Saudade de falar mal de Eduardo Cunha? Diz que ele voltou para casa por conta do Covid e está lá de tornozeleira. Ela bate de frente com o Eduardo Cunha e quando ela entra em divergência com o Congresso, a porta do impeachment estava aberta. finaliza esse impeachment para a gente seguir então o papo, porque aí a gente já vai embora. Bora lá! Beleza! Então, a partir de tudo que a Babi colocou, é legal também lembrar o seguinte, em 92, no impeachment do Collor, existia um forte consenso na sociedade. O impeachment do Collor foi uma unanimidade, porque houve provas e indícios de que a pessoa do presidente desviou dinheiro público. tudo bem? Tudo bem que estava ligado à compra de um carro, uma Elba, mas enfim. Uma Elba! É, existiam evidências e toda a sociedade estava convencida do impeachment. No caso da Dilma, é importante deixar claro que isso polarizou a sociedade. E por que polariza? Também porque não houve prova, não existem indícios que liguem a pessoa da presidente ao desvio de dinheiro público, ou melhor, a escândalos de corrupção à pessoa da presidente e muito menos a qualquer crime. Eu sei que o que eu estou afirmando aqui pode ser polêmico dependendo da sua posição política, das suas convicções pessoais. Já se disse isso, foi um conservador que disse que convicções são os ossos, ou seja, o cachorro gosta de osso e a gente gosta de convicção. É uma coisa que a gente não larga tão cedo. mas feita essa brincadeira com vocês, o que eu estou falando e é preciso deixar claro. No caso da Dilma, houve uma interpretação jurídica que então entendeu a pedalada fiscal, isto é, uma forma de você manejar recursos públicos e postergar, jogar para frente o pagamento da dívida pública como um exercício de crime fiscal, como crime administrativo. Espero ter sido claro. isto é, se o impeachment do Collor foi consensual, no impeachment da Dilma, nós não tínhamos esse consenso e isso polarizou a sociedade. Então, a partir de tudo que a Babi já colocou para a gente, mais essas informações, é importante deixar claro por último que sempre um recurso de impeachment, o impeachment sempre é um recurso político, tá legal? Ele sempre é um recurso político que tem uma fase jurídica. e para você impeachment um presidente no Brasil, você recorre a uma lei de 1950, ou seja, uma lei da Guerra Fria que dizem que é anacrônica, mas está aí funcionando. E então, o Congresso, aí mais uma vez a gente volta para o começo da aula, Babi, o Legislativo apresenta o pedido de impeachment, toda a casa, os 513 tubarões, levantam a mão e decidem se abrem um processo de impedimento do executivo, do presidente. Uma vez aprovado e votado o impeachment, sobe para o Senado. E aí o Senado, a casa legislativa, convoca, convida o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, para então presidir a sessão. Ou seja, repito, é o legislativo e o judiciário juntos fisicamente, ouvindo a casa e decidindo os prós e contras, ouvindo o réu, ou então no caso da Dilma, a ré, o executivo, se ele vai ser condenado ou não. Tá legal? Então assim, são 30 anos de república, de rotina eleitoral, a nova república, a terceira república, mas com dois impeachments. Isso diz muito para nós. Babi, não posso perder a oportunidade de chamar a atenção dos que ainda estão conosco para o seguinte fato. Hoje, em 2020, no momento em que estamos realizando essa live, existem 11 pedidos de impeachment na gaveta de Rodrigo Maia. Tá legal? Então não pensem que ser executivo nesse país é fácil, ou seja, se torna muito mais difícil quando você se mostra incompetente para o cargo. Pronto, falei, fica aí a sugestão para vocês. Pensar... E aí é importante pensar também nesta confusão toda que nós estamos falando de que não existe esse cargo estável e de que o Rodrigo Maia vai tirar esse papel da gaveta dele não quando só o governo se mostrar incompetente, mas quando isso também tiver algum tipo de conveniência política para o grupo que pretende se afirmar no poder. Então é interessante pensar também que política não é a luta do bem contra o mal, mas uma dança das cadeiras. Isso, exatamente. Competência também entra nessa dança das cadeiras quando necessário. Bom, finalizar? Quanto tempo a gente tem de live para eu saber? Uma hora e dez. Opa, então vamos finalizar já? A gente já vai para a última? Beleza. Oi, gente, depois nós vamos fazer mais lives aprofundando todos esses temas que surgiram porque a live vai indo e a gente acaba perdendo às vezes a hora. Bora lá, para finalizar. Chegamos ao fim concluindo que nossa democracia não está pronta, mas em processo e um processo pouco linear, um processo cheio de pedras no meio do caminho. Vamos lá, eu falo uma charla e você fala outra para as lágrimas caírem? Fique à vontade, pode começar. Vamos finalizar com lágrimas. Bolsa Família, dá para trocar por um emprego? Esse é um debate pesadíssimo nos tempos atuais que ele está relacionado a uma visão em que ou você tem um Estado assistencialista ou você cuida dos problemas sociais da população através da geração de empregos e essa foi uma polarização construída no Brasil e que gera um impasse aonde quem sai perdendo é o pobre. Eu acho que nesses embates políticos está muito claro que quem está no poder todas essas esferas que nós estamos vendo de poder até agora elas estão tendo de alguma forma os seus interesses sendo mediados mas quando isso chega até o povo é o que a gente precisa inclusive fazer uma live Fábio já vou deixar aqui anotado para a gente discutir essa ideia porque você falou tão bem sobre a questão do dinheiro público o que é público é quem dá o Bolsa Família ele está dando o Bolsa Família é um ato político de caridade ou nós estamos refletindo sobre a ideia do destino de um dinheiro público e como que isso pode ser uma forma de reduzir a desigualdade social exato então nós estamos falando de situações antagônicas talvez mas de situações complementares é preciso ter emprego e distribuição de renda Exatamente e além desse papel do Estado ou seja desses direitos sociais existe também uma outra preocupação ou melhor dizendo uma preocupação bastante latente perdão uma preocupação bastante evidente na sociedade que são também que está intimamente ligada à pauta de costumes aqui a charge do Laet a nossa direita a ciência já provou a inexistência de raças entre os seres humanos mas o Laet como sempre muito sagaz mas continua o mistério a estranha tendência das armas de fogo a atingirem jovens negros existem questões raciais existem questões étnicas existem questões ligadas à pauta de gênero tá certo que são fundamentais e decisivas para a gente entender também a relação entre sociedade civil e sociedade política do que que nós estamos falando se a gente traçar uma régua histórica uma diagonal entre a guerra de canudos e o caso da Marielle sem forçação de barra você vai entender como o Estado brasileiro ainda exerce uma força letal contra a sociedade ou melhor dizendo se a gente entender que as forças públicas elas servem para assegurar o território brasileiro contra forças estrangeiras pelo menos em teoria seria isso no caso do Brasil as forças públicas elas agem com truculência a violência contra a própria sociedade isso é uma coisa sobre a qual também a gente poderia falar muito mas deixamos aí a sugestão para uma próxima live para fechar se você quiser deixa aí no comentário para a gente fazer lives discutindo isso mais profundamente e aí já para finalizar você falou uma questão eu morei um tempo inclusive alunos de Aracaju que estão acompanhando aí meus queridos saudades morei um tempo em Aracaju e tive a oportunidade anterior de Sergipe e no coração do cangaço ali onde Lampião viveu seus últimos tempos em Penedo e foi uma experiência muito interessante para perceber da mesma forma que você falou de Canudos como que o cangaço ele também tem um significado diferente um significado próprio para aquela população que não tem a ver só com uma referência cultural mas tem a ver com esse contraponto do Estado que oprime o próprio povo é muito interessante onde não se discute a questão da violência mas a questão do eu e o outro e o outro é exatamente o representante desse Estado muitas vezes isso é muito doido a gente pode discutir isso mais depois se quiser gente deixe aí um comentário e desculpa que a live acabou ficando um pouquinho grande mas acho que a gente discutiu muita coisa legal espero que vocês tenham gostado quem gostou não deixa de dar um joinha não deixa de se ainda não conhecia o canal não deixa de se inscrever no canal não deixa de ir lá no ver na encena e aqui uma última coisa gente nós estamos fazendo um trabalho muito bacana são lives diárias de segunda a sexta história geografia transdisciplinaridade interdisciplinaridade nós estamos pegando fogo aqui então a gente conta com o apoio de vocês compartilhe com seus amigos está todo mundo aí de quarentena vai compartilha com seus colegas a gente precisa democratizar o estudo e a gente está aqui fazendo o nosso papel então a gente conta com você para espalhar essa novidade beleza Fábio e aí está ótimo eu só desejo bons estudos para a turma espero que a galera tenha gostado de mais essa live rica de informações e super poderosa e super potente que abre novos horizontes para nós beleza gente então tudo de bom para todos beijo juízo tchau 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 tchau